Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser o desafio colorido com três cores, mas vocês estão me vendo aqui sozinha e devem estar pensando, quem eu vou desafiar? Bem, eu convidei duas amigas minhas youtubers para fazer esse desafio comigo e vocês querem saber quem são elas? Então assista aí o vídeo! Oi Vivi, tudo bem com você? Para esse desafio pintando com três cores, você vai ter que pintar essa foto minha. Quero ver, hein? Me pinte direitinho. Oi Vivi, eu estou super ansiosa para brincar com você, porque eu já estou mandando a minha foto, ó. Eu quero ver você caprichar aí, será que eu vou ficar muito maluquinha? Boa sorte! E agora que vocês viram quem são as minhas duas amigas youtubers, aproveite e já deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreve agora no canal e clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. O vídeo já vai começar. Bem-vindo ao mundo da Vivi! Gente, a Júlia Silva e a Lelê vão pintar essa foto minha, colorir, né? E eu vou colorir essa foto da Júlia Silva e essa aqui da Lelê. Bom, eu vou começar colorindo a foto da Lelê. E gente, se vocês quiserem conferir os desenhos que a Lelê e a Júlia Silva fizeram, o link vai estar aqui nos comentários para o canal delas. E as regrinhas, vocês lembram? Eu vou colocar uma venda nos olhos e aí eu vou sortear três cores. E aí eu vou colorir a foto com as cores que eu pegar e eu tenho que usar todas as três cores. E eu tenho que tentar fazer o desenho mais legal com as cores que eu tenho, porque nem sempre as cores são legais. E você que vai escolher qual dos três desenhos ficou melhor, você vai votar. Assista o vídeo até o fim e comente aqui abaixo qual desenho que você achou que ficou mais legal. Tô muito graciosa pra começar. Tomara que eu pegue cores boas. Dá sorte, gente. E como vocês adoram meta de likes, eu vou dar uma meta para vocês. Que tal... 30 mil likes! Essa meta é bem fácil. E eu sei que vocês conseguem. Amasso o botão do gostei. Gente, eu quero ver muitas, muitas, muitas votas aqui nos comentários. Então vamos começar o sorteio. Gira aqui, por favor, mãe. Vamos lá. Cadê? Mãe, quer ver? Um. Uh. Dois. Foi bom. Foi bom. Ah, foi até que um, gente. Até que foi bom. Eu peguei esse rosa aqui. Eu peguei esse verde. E esse amarelo. Vamos começar a pintar. Eu vou começar a pintar. E o cabelo da Lele vai ser amarelo. Porque amarelo é a cor mais parecida de um cabelo real, né? A Lele vai ser loira. A Lele vai ser loira. Gente, até que ela não fica tão ruim, loira, né? É uma opção pra ela. Você deve pintar o cabelo. É. Pintando aqui. Ai, peraí. Eu vou fazer um mecha rapidinho. Um mecha rosa no cabelo dela. Vai ficar um pouco laranja. Mas tudo bem, porque ela é fechada. Ah, mas não sei, Donécia. Bem fechada. Bem fechada. Tá bom. Eu acho que eu já pintei todo o cabelo dela. E agora... Você coloca tipo um batom. Vou fazer a boca rosa dela. Que eu vou fazer bem fininho pra não ficar com a boca grande, né? Porque a Lele não tem a boca grande. Não, primeiro eu vou fazer o casaco dela que vai ser verde. É, esse verde é muito lindo, gente. Eu gostei. A boca dele. O casaco da Lele. Ainda bem que as minhas cores não foram ruins, né? No primeiro desafio. Com sorte até agora. E agora a guitarra vai ser rosa. Eu vou colocar uma linha aqui de fora amarela. Pra não ficar tudo rosa. Não fica sem graça. Nossa, eu vou fazer assim. Por enquanto vou deixar a guitarra dela assim. Vamos continuar pintando. A blusa dela vai ser rosa. Pronto, terminei a blusa, gente. E agora eu vou pintar a guitarra. Vou pintar a guitarra. Mas são diferentes, né? Tá bom. Vou fazer um verdinho assim, gente. Vou fazer umas listas verdes. Gente, tá terminando a lelê. Agora lelê, se você quiser ser loira um dia, você já sabe como você vai ficar. Gente, continue assistindo esse vídeo pra ver como vai ficar o meu desenho da Júlia Silva. Pra você poder botar. O próximo desenho que eu vou botar vai ser o da Júlia. Vou colocar a venda. Pronta? Pronto. Ops. Um. Um. Dois. Três. Três. Foi bom. É, foi bom. Peguei marrom. Marrom? Nossa, gente. A gente não só parece cor de pele. Eu vou tentar, gente. Eu vou só tirar o desafio. Oba, vou picar, eu vou picar, eu vou picar. Eu vou picar. Gente, eu tô pintando o cabelo da Júlia Silva. Eu vou começar pelo cabelo, porque já tem cor certa, né? Ah, não. Tem mais um pouquinho embaixo. O cabelo da Júlia é bem bom. Pronto. Já pintei o cabelo dela. Eu, na verdade, vou colocar na sobrancelha, né? Só o traço. Essa cor perfeita pra boca dela, gente. Tá de batom. Ela ficou linda. Esse, é, como se fosse um pompom no chapéu dela, eu vou fazer rosa e o chapéu dela eu vou fazer azul. Ó, dentro. Que legal, gente. Eu gostei. Eu vou pintar algumas partes rosas e algumas partes azuis da blusa. Deixa eu dar azul e rosa. Gente, eu tô usando a criatividade, né? Com as cores que eu tenho. Robinho. Eu tenho que fazer mais uma coisa aqui. Pronto. Pra saber cabelo. Gente, eu acho que eu vou pintar o olho dela de azul, só pra o olho ter uma cor, né? Uhum. Aqui, a Júlia Silva tá tomando um sorvete que é um monte de bolinha. Então, eu vou fazer um monte de bolinha colorida, né? O nome dele é Deepin Dots. Eu amo esse sorvete, gente. Eu amo muito. Agora eu vou colocar aqui. Não pode, né? Pronto. Terminei. E aqui está a Júlia Silva. Gente, gostaram? Agora só falta eu me pintar pra vocês poderem botar. Bom, agora eu vou colocar a venda, né? Um, dois, três. Suas cores favoritas. Nossa. Eu peguei cor de pele, gente. É quase cor de pele. Que bom. Nossa, gente. Meu cabelo vai ser azul. Eu vou colocar umas mechas, porque tá meio preto aqui o meu cabelo, gente. Meu cabelo tá meio preto. Parece que é preto mesmo. Eu vou colocar umas mechas. Gente, deixa eu te falar pra você se cor é boa. Pra fazer a cor de pele. Quase perfeita. É meio que um bege. E como eu... Essa foto é minha, né? Eu sei exatamente as cores. Sei exatamente as cores. Então, a minha mão é cor de pele, né? E aí... Meu rosto também. Gente, na verdade, o meu casaco aqui é branco. Só que eu vou pintar com uma cor pra não ficar tudo branco. Você vai ver que tem escura. Eu vou pintar com azul. Meu casaco. Essa é a minha mão. Vou fingir que é assim, né? Gente, eu vou colocar aqui, meu amor. Vou pintar até o azul. Vou colocar aqui. Eu vou pintar no verde dela. Vou fazer umas mechas verdes. Ih, aluos no meu cabelo. E aí, aqui... Eu gosto de fazer meus anjuris. Aqui... Aqui... Tem bem longe aqui. Só vamos fazer alguns. Não vou fazer todos, né? Vou fazer umas listras aqui. Terminei. Aqui está o meu desenho, gente. E aí, gostaram? Agora vocês podem votar. Agora eu vou mostrar a vocês os três desenhos pra vocês compararem e ver qual vocês acharam mais legal. Aqui é o meu. Esse é o da Leleia. E esse é o da Júlia Silva. Agora votem aí qual vocês gostaram mais, que eu quero muito saber. E, gente, se vocês quiserem, conferirem os desenhos que a Leleia e a Júlia Silva fizeram. E o link vai estar aqui nos cards pro canal delas. Eu vou lá assistir, porque eu tô muito curiosa pra ver como eu fiquei. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse vídeo com seus amigos no Facebook e no WhatsApp. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Gente, vocês estão vendo esses dois vídeos aqui? Eles estão muito legais. Clique em um deles pra continuar assistindo o Mundo da Vivi. Siga o meu Instagram e o meu Musical.ly. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti